Olá, este caso é muito contado entre os meus parentes, inclusive pelos meus tios e tias, que são cinco irmãs e dois irmãos que não gostam de recordar dessa época trágica. A família de minha mãe, de início oito irmãos e agora sete, veio de uma cidade muito pobre do interior de Minas Gerais, chamada Rio das Mortes, próximo a São João del Rey, cidade muito pobre que era muito comum encontrar feiticeiros, bruxos e macumbeiros. Há uns 50 anos atrás, quando a família de minha mãe ainda morava nessa cidade, Minha avó, que estava grávida de gêmeas, detalhe, a minha avó não sabia que eram gêmeos, esperava minha mãe e minha tia, que são as irmãs mais novas. Minha avó foi à casa de um velho macumbeiro consultar sobre sua gravidez, e ele morava num lugar bem distante, e o que estava incorporado nele, a tal entidade, disse o seguinte, Minha avó, de pouca escolaridade, não entendeu nada e ficou atônita, e o médium ainda acrescentou Existe algo dentro de sua casa que fará muito mal à sua família. Vasculhe tudo, encontre e jogue tudo que parecer inútil fora. Detalhe, este senhor nunca soube onde minha avó morava, porque era muito distante, e também não tinha contato com nossa família. Minha avó vasculhou a casa e não achou nada, e não deu mais importância ao que aquele senhor disse, e também não voltou mais lá. Alguns meses se passaram após a consulta com o tal macumbeiro. A família estava jantando na cozinha, e na época eram três irmãs e um irmão, e quando ouviram um grito na sala, todos correram até lá, e se depararam com a irmã mais velha de minha mãe, que era chamada de aparecida sozinha, desmaiada e gelada. Correram, levaram-na a um hospital na cidade, que ficava quase a uma hora com muito sacrifício, mas ao chegar lá foi dada como morta por um mau súbito. Lugarejo pobre, sem recurso, tudo distante, e foi um desespero só. Após enterrarem a filha mais velha, minha avó decidiu voltar à casa do pai de santo, e ainda grávida de gêmeos, querendo saber o que havia na casa dela, pois não havia encontrado nada, e estava tudo dando errado lá. E o mesmo também não soube explicar, e nem fazia ideia do que era. Aquele senhor decidiu ir com minha avó, já então falecida, até sua casa. Ele não sabia onde era, pois era muito bem escondida e muito longe, e só de carro ou várias horas de carroça, em plena roça, e pouca gente tinha acesso. Reviraram a casa toda, e sem mais o que fazer, resolveram cavar o chão da casa, debaixo do tapete, já que a casa era de chão de terra batido e muito fácil de cavocar. Desenterraram vários pontos da casa, até que, em um ponto, acharam um tufo de cabelo, unhas com o nome de aparecida dentro, de um mini caixão enterrado no meio da sala. O pobre homem ficou assustado. Quebraram todo o resto do chão da casa para ver se tinha algo mais, mas não foi encontrado mais nada, e resolveram mudar de lá, de imediato, com medo daquela casa macumbada. O tal velho resolveu jogar para saber a origem da macumba, e descobriu que havia uma feiticeira que queria destruir a família de minha avó. Mais tarde, descobriu-se que o meu finado avô tinha um caso com uma mulher próximo à família, uma prima de terceiro grau, e não queria mais nada com ela. E a mesma era muito adepta do candomblé e também conhecia ritos de magia negra, mas aparentava gostar de todo mundo na casa e nunca levantou suspeita, já que era querida por todos e tinha acesso à casa, mesmo quando não havia ninguém, por ser alguém de confiança, para limpar, cuidar das crianças enquanto minha avó estava fora. Quase ninguém sabia do lado mal desta mulher. Por fim, pressionaram a mulher, e a mesma fugiu sem dar explicações. Não se soube mais dela, e a minha família decidiu ir embora depois de tanta infelicidade, e tentar a vida em outro lugar, que é a cidade onde vivo atualmente. Minhas tias mais velhas que presenciaram tudo, dizem que não esquece a cena do caixão, tufos de cabelo e a irmã morta naquela velha casa. Boa noite. Boa noite.